Qual é o seu nome? Neymar Qual é a sua idade, Neymar? 12 anos Ele tem atuído as estrelas com isso Absolutamente incrível Tem um caminho aí, um futuro no futebol Eu tenho Qual é o seu ponto forte jogando bola? Aos de Neymar Estou te orgulho que você tem uma foto sua com o Robinho aqui, né? É O que ele falou pra você? Ah, ele falou pra mim continuar batalhando, estudando Que um dia eu chego lá We can shut it in the middle That is special Ah, you're muted! What a head, son! What a head! A head! O que é isso?